filmando a laninha na sua primeira experiência na cruz bike aí vem 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 dar alô aqui para o pessoal lá para aí para aí eu vim de são paulo mas foi fácil foi 500 550 quilômetros eu tive que parar só uma olhinha lá para tomar uma aguinha ah legal tá cansado mas nem transpirei tá tudo bem ah então valeu tchau tchau